É o baile dos vigaristas tocando no paredão Senta no meu palhaço É o baile dos vigaristas tocando no paredão É o baile dos vigaristas tocando no paredão É o baile dos vigaristas tocando no paredão Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço É o baile dos vigaristas tocando no paredão 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 É o baile dos vigaristas tocando no paredão